Pois é pessoal, estamos aqui na pista de atletismo da Universidade Estadual da Paraíba para acompanhar um treinamento dessa turma aqui, que esteve no mês passado lá na cidade de Recife, participando do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18 e voltou para Campina Grande com ótimos resultados. Eu vou conversar agora com o Tânio Albuquerque, que é o técnico dessa turma. Tânio, resultados expressivos aqui para Campina Grande? E como, né? É uma questão até histórica. Tanto Campina Grande quanto a Paraíba, depois de 400 e poucos anos, né? E Campina Grande de 150 e poucos anos. Tem uma menina e nós temos várias meninas, vários meninos também, atletas a nível de Estado, a nível de Norte-Nordeste, a nível brasileiro, com a marca número 1. Hoje Campina Grande é referência nacional na marcha atlética masculina e feminina. Quais foram as provas e os resultados? A última prova agora, né? Foi Campeonato Brasileiro Sub-18, vitória com mais de 28 atletas. Ela se consagrou Campeã Brasileira, uma porta de entrada para o Sul-Americano, que vai ser realizada na Argentina. Nathalie também, 2 mil metros com obstáculo também, Campeã Brasileira. E nós estamos na luta. Hoje Campina Grande é referência, né? A nível de atletismo em algumas provas. E nós estamos na luta, nessa grande caminhada. Agora, como é que tem sido o dia a dia de treinamento de vocês? O dia a dia, Gustavo, é treinar. De segunda a sábado, né? A gente treina, tem uma planilha, tem uma sequência. Porque o segredo do atletismo é treinar. Treinar, repousar, uma boa planilha, a questão da alimentação, a questão psicológica também. Tem quatro colunas importantes e uma boa planilha. Então, Vitória, Nathalie e os demais atletas da equipe, aspas, superação, vêm se dedicando a cada dia. Nós temos atletas aqui de sub-14, sub-12, sub-16, sub-18, sub-20, sub-23 e até adulto. Então, a gente tem média de 84 atletas hoje na equipe. E cada um numa prova diferente. Um peso, um dardo, um disco, um velocista, um meu fundista, um fudista, um machador. E assim a equipe vai estendendo. Nós vamos participar no próximo mês também dos Jogos Escolar de Brasileiro, que Vitória, Júlia e outras oito meninas irão participar, representando Campina Grande e o Estado da Paraíba. E a Vitória está aqui, né? Ela que foi primeiro lugar na marcha atlética 5 quilômetros. Olha o tanto de medalha que ela está aqui mostrando para a gente. Ô, Vitória, fala, como é que foi essa competição para você? Essa competição foi uma das mais esperadas do ano, porque essa aqui me dá a oportunidade de mais uma vaga para o Sul-Americano. Então, entre eu e mais 21 meninas na prova, eu tive a felicidade de me consagrar campeã da prova. Agora, a marcha não é fácil, não, né? Como é que você tomou gosto pela marcha atlética? Foi por pura brincadeira. Teve um dia que eu cheguei no treino e falei, professor, eu quero marchar hoje. Vamos fazer um teste? Aí ele fez, vamos, Vitória. Não tem nada o que perder. E desde a primeira tentativa até agora, estamos continuando na marcha. Agora, a tua expectativa é, num futuro, quem sabe, representar o Estado, Campina Grande, numa Olimpíada? Sim, sim, estamos treinando para isso. Apesar da minha idade de 17 anos, eu já penso na Olimpíada, sim, porque eu sei que não é um futuro impossível. Se eu continuar treinando e me dedicando, eu sei que eu posso chegar lá. Agora, vocês conseguiram ser convocadas para o Sul-Americano, né? Também a expectativa é grande, porque vai ser na Argentina. Sim, sim, estamos treinando lá, porque lá também não vai ser fácil, como aqui não foi, para poder chegar lá e representar bem o Brasil. Dessas suas conquistas aí, o que é que você destaca? Eu destaco a primeira competição do ano, que foi em Espírito Santo, Vitória, a Copa de Marcha Atlética, que foi a chave de entrada desse ano. Já me consegui campeã nela e já consegui a primeira vaga para o Sul-Americano e as competições que foram passando, fui medalhando em todas que participei. Show de bola, a gente parabeniza você, viu, por essas conquistas. Então, está aí, Tânio, resultado expressivo, então a expectativa agora é participar desse Sul-Americano, né? É, e vai ter, se Deus quiser, três pessoas convocadas de Capinangranil, na qualidade de técnico, Vitória e Nathalie também, que ela não pode estar presente hoje aqui. É uma menina que corre dois quilômetros, três quilômetros com obstáculo, uma prova totalmente técnica, uma prova um pouco militar, né, que tem obstáculo, tem força. A gente, Gustavo, está nessa luta. A equipe de atletismo, ela está aberta, ninguém cobra nada da equipe da gente de atletismo. É só vir, participar, treinar e superar. Por isso que o nome da equipe é Aspa Superação. A equipe de atletismo, ela está aberta, ninguém cobra nada da equipe de atletismo. A equipe de atletismo, ela está aberta, ninguém cobra nada da equipe de atletismo. A equipe de atletismo, ela está aberta, ninguém cobra nada da equipe de atletismo.